Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Mistério dos Orixás, eu sou o Lodi Obi e como prometido eu falei que eu ia ensinar algumas magias de amor para você que está precisando, lembrando que essas magias é de culto tradicional eu sei que existe banho de rosa vermelha, que é muito bom para amor eu sei que existe para atuação, eu sei que existem algumas outras coisas que é tradicional mas isso que eu estou passando com vocês é magia mesmo magia do culto tradicional yorubá, magia usada muito ali na região de lagos, no meu axé que eu sou de axé ou dudua, eu não tenho todos os ingredientes aqui porque geralmente quando eu compro já é para fazer, enfim, eu não fico guardando eu tenho algumas coisinhas aqui, mas eu vou procurar explicar direitinho para vocês quem tiver dúvidas pode deixar no comentário ou mandar privado e eu vou estar respondendo para vocês a nossa primeira dica, nem vou ensinar aqui, mas a primeira dica que eu posso dar para vocês sobre magia para você mulher, para você homem que está querendo conquistar a mulher, quer ter prosperidade na hora do... que você quer ter prosperidade, quer ter sucesso se você quer que o homem se apaixone, não sinta mais atração por outra piriguete, por outra piriguete não se você que não quer que ele sinta atração por nenhuma piriguete na rua e ele fique só sendo seu, que ele dê uma broxada para outras mulheres é muito bom óleo de bota se você é mulher, você compra o óleo de bota e faz um tratado com o enxu faz um tratado com o enxu, seu babalorixá, ou seu babalaô, seu sacerdote ele sabe do que eu estou falando vai lá, faz um tratado com o enxu, com óleo de bota na hora da conversa com o boy passa lá na perseguida e dá um sapeca com ele a partir disso ele vai começar a não sentir mais atração por nenhuma piriguete na rua e o mesmo serve para você que é homem e quer que a mulher se apaixone por você e não ore para outros boys na rua compra o óleo de bota, tá? não tem para vender em algumas casas de axé é só tomar cuidado para não comprar o óleo errado ou falsificado que infelizmente tem, né? caráter é uma coisa muito complicada mas aí vocês compram isso fez o tratado ali com o enxu porque todo tratado é nos pés de enxu você usa e... e está tudo certo, tá? não tem o fó é só um tratado mesmo nos pés de enxu agora vamos a... outra dica, outra magia eu anotei tudo bonitinho aqui só a sequência de magias que eu vou passar para não me perder e algumas pessoas vão... começa a passar uma magia, depois vai para outra tem um tratado também que se faz nos pés de enxu com um pombo, né? e aí ele é dois ovis de quatro partes tá? deixa eu ver aqui ele está abertinho porque eu usei em outra gravação eu estou aproveitando mesmo o ovi o ovi é um fruto sagrado a gente não pode ficar desperdiçando então esse aqui usa um ovi de quatro partes dois ovis de quatro partes, tá? então são dois ovis de quatro partes um pombo vai até enxu enxu orixá, tá? conversa, põe o fó mastigando ataré mastigando jim jim doce, tá? jim doce ataré pega o pombo conversa bota o fó ali no pombo pedindo a enxu corta o pombo em cima de enxu abre pega um prato pega um prato coloca no fó de xô vamos fingir que isso aqui é o pombo, tá gente? essa partinha é o pombo branco coloca o pombo com o peito virado pra cima com o peito virado pra cima abre o peito do pombo coloca os dois ob dentro do pombo fecha e bafora jim com o ataré que tá na na sua boca e bota o fó ali essa é uma magia muito boa principalmente se você tá brigando também muito com o marido tá dando muita confusão em casa você sente que ele tá né? ah detalhe rega o peito do pombo com o mel mas não é mel comprado gente no mercado aquilo ali não é mel é glicose é glicose? ah não é glicose não é não é mel aquilo ali é açúcar tá? enfim compra mel original gente é caro é um pouco caro mas vale a pena o amor não tem preço né? até porque depois vem a recompensa né? principalmente se o boy tiver dinheiro aí a recompensa vem em dobro mas vamos lá então tá feita a primeira que eu já passei pra vocês olha de bota a segunda e ele é dois ovis de quatro partes dois ovis de quatro partes copa o pombo né? que não passa a faca no pombo em cima do de Exu bota o fole conversa com Exu faz o expedido bota o pombo com a barriga pra cima abre conversa com o bi coloca o bi no peito do pombo lá dentro rega com mel deixa nos previsos o terceiro dia leva pra encruzilhada pronto o boy vai voltar mansinho bonitinho do jeito que você gosta ah coisa um pouco mais difícil o boy é casado ou o boy é não vou deixar essa por último porque essa é a mais pesada vamos lá tem uma outra pra você que não gosta de muita dificuldade mas quer né? conquistar aquele boy pega um o bi pode ir pra um aspecto né? mostra aqui ó pega um o bi de quatro partes dá pra ver minha mão aqui? é pega um o bi de quatro partes conversa conversa bota o fo faz os pedidos pede pro se for você mesmo que for fazer lança o o bi caiu um maço então bota mais o fo lançou se cair assim e no caso for casal hétero então significa que uma mulher pode vir atrapalhar essa relação continua rezando pedindo pra isso trazer o boy bota o fo bota o fo conversa caiu uma uma fêmea e o maço não tá dando mais pra ver porque esse o bi já usei em várias gravações já virou o bi de cenário caiu um homem e uma mulher né? um maço uma fêmea desculpa e um maço retinho pega o nome o seu nome se você for mulher ou homem enfim pega o seu nome o nome da pessoa que você quer amarrar junta aqui nessa parte que ela afiou pega linha branca e linha preta a minha linha preta já acabou de tanta magia que eu já fiz enrola até virar uma bolinha coloca nos pés de Exu essas duas partes que não ela afiou você coloca solto dentro do Exu ponto depois que já voltou pega este aqui que estava nos pés de Exu com o seu nome o nome dele com aquela bolinha de linha branca e linha preta vai até um rio vai até um rio e enterra enterra num rio num lugar onde ninguém vai mexer faz um buraco fundo não tenha preguiça faz um buraco fundo coloca lá pronto acabou outra magia que eu vou estar ensinando pra vocês essa também essa é simples porém já é uma parte mais de amarração mas é fácil também né você vai pegar dois bonequinhos de cera não é de madeira essa aqui é a última vai pegar dois bonequinhos de cera que você compra lá na casa de umbanda na casa de artigos religiosos vai pegar uma vela vermelha é que só tem em branca vai pegar uma vela vermelha vai escrever nome dele e da mãe aqui já tem o nome escrito mas é porque eu vou fazer uma magia amanhã pra uma pessoa vai pegar e escrever o nome dele e da mãe aqui bonequinho feminino dela e da mãe tá coloca a vela no meio lembrando que não é de madeira tem que ser bonequinho de cera linha branca e linha preta quem é de culto tradicional culto de fá sabe o porquê que tem que ser linha branca e linha preta enrola enrola, 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 enrola vai pedindo, enrola nos pés de chuva vai pedindo, vai rolando, enrolando, enrolando bota lá nos pés de chuva acende terminou de queimar? pega o que restou leva pra beira de um rio faz um branco fundo e enterra lá pronto o boy já volta vamos lá é um caso aonde o boy né ou a mulher ela está casada mas você se apaixonou você já tiver alguma coisa ele não larga tá num casamento já acabou que já não vai mais pra frente mas ele não se decide até mesmo se ele for solteiro mas não se decide só quer saber de de conversar né e não toma uma posição você está apaixonado ou se separou do boy o boy foi pra outra cidade essa magia é no máximo oito a dezesseis dias é uma magia que a gente faz nos caminhos de Johnny Lee e de Obey enfim né Johnny Lee e de Obey no máximo oito a dezesseis dias ele está batendo na porta da sua casa tá não tem erro essa magia não tem erro essa magia tanto é que eu vou deixar o Ofó na descrição do vídeo vamos lá o que você vai precisar nessa magia essa magia gente eu vou pedir uma coisa pra vocês só façam essa magia se você quiser realmente ficar com o boy ou quiser ficar com a mulher não vale a pena fazer essa magia se for por apenas ostentação ou por ai manha entendeu por mimo você tem que gostar da pessoa pra fazer essa magia não vale a pena você tirar a pessoa do curso eu estou falando isso porque IFA nos ensina a ter responsabilidade naquilo que nós vamos falar naquilo que nós vamos falar naquilo que nós vamos falar e naquilo no ensinamento que nós vamos passar então não dá pra eu chegar aqui e falar não pode fazer não é por mais que as músicas que vão introduzir esse vídeo as cantigas são de pombogia mas isso é só né pra chamar atenção mas essa magia requer uma certa responsabilidade você está mexendo com o destino de uma pessoa todas as outras magias que eu passei aqui são de culto tradicional e urubá são magias que mexem com o destino da pessoa que mudam o curso de vida da pessoa então requer responsabilidade ao fazer essa magia primeira parte da magia você precisa de dois bonecos de madeira tá você vai precisar de efum aro que tinge a mão aqui no Brasil geralmente o pessoal usa o ase aquele de lava roupa enfim não é não é o correto use aro você vai usar quatro o bis de quatro partes quatro o bis de quatro partes linha branca e linha preta mel uma panela de barro pode ser menor é possível exagerar você vai usar hierossum e ossum dá pra ver aqui tá então você vai usar isso vai usar também argila argila preta tá que é pra poder fazer a massa então você vai pegar ah esqueci de falar essa semente aqui em algumas casas vai estar com fava de ossum em outras casas como fava de amarração e aqui fava de amor dá pra pegar aqui melhor pra ir mais perto ó gente eu tô falando o nome popular porque não adianta falar o nome em Yorubá chegando lá dependendo a casa não vai saber tá e yoshun essas duas você vai ralar vai moer não não é no liquidificador não viu gente é moer se tiver duas pedras aí bate na pedra que vira pó se tiver um raladorzinho rala e rala essa também ou bate em dúvida nós todos nós que somos de cultura nós temos uma coisa chamada olá e tudo nós batemos ali até virar pó e usamos umas vaginas então pó e pó pega todos esses pós vou tirar a vela daqui pra não atrapalhar pega todos esses pós coloca dentro de uma bacia tudo dentro de uma bacia né osun e rossun as pavas e fun aró sempre mastigando a tarefa sempre mastigando a tarefa junta tudo na argila vai amassando pede pra pessoa que tá querendo trazer a outra ir lá amassando pra ela colocar a energia dela ali o suor dela ali pra ela ir fazendo pedidos muito bom e volte não sei o que e tal pra ela fazer os pedidos dela fez aquela massa de cargila e com esses pós vai colocar na panela ajeita bonitinho aqui na panela vai pegar oito músculos em formato de job exatamente nesse sentido então vai ficar na panela mais ou menos assim vamos sentir que aqui já tá com a cargila preta pode vir aqui ó vamos sentir que aqui já tá a cargila até aqui aí aqui você vai colocar os bolos assim aí você vai pegar os dois bonequinhos que já vão tá escrito deixa eu ver vou mostrar o nome das pessoas você vai pegar esses dois bonequinhos uma hacha e a fêmea vai juntar os dois cara a cara pegar linha branca linha preta esse algodão aqui é pra outra não sei quanta magia magia de sorte muito boa também qualquer hora eu vou passar aqui no grupo aqui no canal aqui no grupo tá acostumado lá com o grupo vai pegar vai pedir pra pessoa ó mas é linha branca e linha preta não adianta fazer soca preta ou soca branca é linha branca e linha preta junto enrola aí só a pessoa enrolando 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 aí enrolou todo o carretel acabou o carretel tá aqui os dois aí a pessoa vai colocar aqui aí ela vai pegar os dois ombis de quatro partes dois ombis de quatro partes fechada bota o foco faz pedido coloca vai pegar dois mais dois ombis então são quatro ombis então dois vão ficar fechados aqui dentro na parte de cima dois vão ficar abertos vai jogar vai alafiar bom alafiou né isso aqui é uma ótima alafia gente masculino e feminino já farei isso no outro vídeo lá onde eu ensino a alofó de ombi coloca aqui aqui por cima pega outro ombi alafio coloca aqui então vão ser dois ombis abertos dois ombis abertos dois ombis abertos e dois ombis fechados entendeu dois abertos dois fechados totalizando dezesseis partes só que oito vai estar fechado oito vai estar aberto terminou de colocar aqui você vai pegar duas codonas vai fazer pedido e vai cortar né tirar o piscicinho da codona e vai rezando rezando quem é do culto sabe encantar e de ob pra amor vai fazendo pedido ah não sabe deixa nos comentários eu coloco coloco lá o ofó terminou as duas codoninhas estão aqui vai levar pra encruzilhada as duas cabeças da codona as duas cabeças da codona você vai colocar uma com a boca aberta a outra com a boca fechada assim e vai enrolar a linha preta e linha branca junto as duas linhas juntos vai ficar até meio cinza enrola 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 coloca aqui dentro também aí é só guardar o boy voltar o boy então eu tava falando nós tínhamos um pouquinho na gravação então eu vou regravar essa segunda parte quando o boy é sinal de vida tá tá o boy apareceu já pediu pra ficar com você aquela coisa toda então você vai pegar sabão da costa original geralmente ele vem raladinho esse aqui já tá pronto já tá com ela isso que eu uso pra meus banhos dependendo do que me procura eu dou um pouco um boy apareceu você já vai tá ali com o sabão da costa original geralmente ele vem ralado é meio que um farelinho que você mistura com água aí vai pegar perigum essa folha aqui mas a verde só a verde esquece essa daqui ignora só essa aqui perigum verde não perigum amarelo ignora essa perigum verde pega perigum verde rala perigum verde aí você vai pegar o sabão da costa original vai misturar no sabão da costa original o o sacerdote vai riscar aqui no sabão da costa tá ele vai riscar aqui no sabão da costa original já misturado com perigum ou du tá ele ele riscando orugum orugum é o orugum que tem que ser riscado ali orangu 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 é orangu esse tipo esse tipo de magia tem que ser feito por sacerdotes eles vão saber colocar o foco tá eles vão saber colocar o foco adianta eu passar aqui e aí você ir lá fazer e não dá certo tá imagina que vai mexer no destino da pessoa vai mudar a cabeça da pessoa vai unir vocês sempre que você precisar tirar alguma coisa do boy você vai ali que o boy já vai estar com você mas de repente você quer tirar sem parecer que tá tirando vai ali o boy dá uma cegada na situação então é isso gente obrigado pela atenção de vocês gostou das magias se inscreve no nosso canal deixa like quer magia pra ter equilíbrio na família quer magia pra vendas quer magia aure pra 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 saúde tá com problema sexual deixa 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 aqui nos comentários que a gente vai postando mais vídeos o próximo vídeo eu não sei o que eu vou fazer ainda mas talvez seja magia pra quem trabalha com comércio com vendas você que precisa de sorte rápido pra dinheiro não esquece nós temos nosso vídeo aqui que é o vídeo sobre holocon holostar e lá tem o for na descrição pra você usar toda segunda-feira antes de sair pra trabalhar vamos no ori o for amor nós já passamos aqui tudo o que vocês vão precisar pra trazer aquele amor que vocês tanto querem e precisam ah se você já tá com bordas o boy não quer fazer essa magia não quer mexer no destino dele pode fazer só o sabão tá faz o sabão palavra o babalão sabe que ele vai dar sabão pra você na pedra holol pra você fazer banho tá bom qualquer outro ah não se dá bem com as pessoas não se dá bem no emprego as pessoas falam mal de você tem magia pra isso deixa nos comentários a gente grava vídeo e posta aqui pra vocês obrigado pelo carinho até o próximo vídeo no canal Mistério dos Orixá se inscreve no nosso canal dá aquele like gente a gente precisa do seu incentivo a gente precisa de vocês tá bom obrigado até o mundo agradeço Tchau Amém.